Vai voltar Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Aí sim! Eu nunca quis te machucar, pelo contrário Tentei deixar claro que comigo é temporário Vivendo um romance igual aos contos literários Contra mim, tu e o sol e o meu calendário Mas não esperava que você esperava algo de mim Às vezes você não sabe mostrar que tá afim Para chegar com essa história falando que eu menti Mas eu nunca menti, nono Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Às vezes quando eu tô na sua cidade Confesso que me parte uma saudade Daquele tempo que tudo era mais simples Entre nós dois Não tinha compromisso nem te adrama Escutando tribalistas na sua cama Cê disse que me ama, eu disse também Mas no fundo eu já cantava que eu não sou de ninguém Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada E às vezes quando estou na sua cidade Confesso que me bate uma saudade